Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um tutorial. Estou com essa impressora da Epson L3150, ela não estava puxando o papel. Então qual o problema dessa impressora, pessoal? Qual foi o problema que aconteceu? Eu vou explicar para vocês aqui, para você estar resolvendo também o seu problema e assim você não precisa gastar dinheiro. Então, o primeiro passo, você vai ter que abrir a sua impressora. Como você faz para estar abrindo? Você pode observar, pessoal, aqui ó, olha só, você vai puxar aqui, ó, aqui tem um parafuso aqui, nessa parte, e outro parafuso aqui. Basta você tirar esses dois parafusos, puxa essa parte de cima, né, e você vai localizar o problema. Olha só o problema aqui. O problema aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Essa, essa mola aqui, ó, pessoal, ó, essa mola estava solta, onde puxa o papel, onde faz puxar o papel. Você pode observar aqui, ó, que ela estava solta aí. É só você estar tirando essa parte aqui, ó, tem uma parte aqui, se você aí puxa, tira, e aí você vai estar colocando a molinha aí, ó, de volta. Então, esse foi o problema que aconteceu, que essa impressora não estava puxando o papel. Essas impressoras têm muitas dessas molinhas, e aí acaba tendo esse problema. Basta você abrir aí, você usa uma pinça dessa aqui, ó, para estar colocando de volta ela aí. Eu vou estar colocando ela de volta aí, e resolver o problema dela aí. E assim, né, tá solucionando esse problema aí. Então, é bem simples, é, para você estar resolvendo aí, só você estar abrindo a sua impressora e resolver o seu problema. Se inscreveu para você, deixe seu like aí, e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Valeu, galera!